Competentíssimo advogado, nosso analista político, doutor Luciano Galindo, porque a partir de agora, na Rádio Palmeira FM 104,1, no programa Embalo Total, vamos falar, meu querido Léo Araújo, de eleições 2024. Na Rádio Palmeira FM, você confere os principais eventos das eleições, tem uma cobertura abrangente, com análises especializadas para deixar o ouvinte, internauta e espectador, atualizado do pleito eleitoral em andamento. Bom dia, mas muito bom dia mesmo, meu queridíssimo doutor Luciano Galindo, nosso analista, cientista político, homem que também é jurista, operador do direito, advogado, detentor de um know-how, de um respaldo, uma segurança incrível naquilo que ele fala, e realmente o análise do homem, a análise do homem é diferenciada. Doutor Luciano Galindo, muito bom dia, como é que o amigo tem aí, analisado, observado, quais tuas perspectivas, desta semana que está se findando, né, final de semana chegando, deixa nossos ouvintes, nossos espectadores, internautas, sob o teu ângulo, a tua visão, o teu olhar do cenário político atual aqui, na Princesinha do Sertão. Bom dia, mas muito bom dia, é com você, Vossa Excelência, doutor Luciano Galindo. Bom dia, Aline Canoto, tudo bem? Como vai você? Espero que esteja bem sua família. Bom dia a todos os seus ouvintes, aos rádio ouvintes e espectadores do canal do YouTube. Um bom dia para todos. Um bom dia para todos. Estamos juntos mais uma vez. Aline, meu comentário desta sexta-feira não poderia deixar de ser sobre fatos, infelizmente, muito tristes, que ocorreram durante esta semana. No aspecto político e governamental da nossa cidade de Palmeira dos Índios. Correu na rede de internet esses dias a agonia de uma filha com sua mãe na UPA de Palmeira dos Índios. Clamando e pedindo socorro para uma transferência imediata e urgente daquela senhora. Isso chegou às redes sociais e foi comovente. E, infelizmente, aquela senhora estava em uma situação muito complicada de saúde. E que necessitava do acolhimento da saúde de Palmeira dos Índios. Mas, como nós vemos, não ocorreu. Em determinada situação, que tornou aquela filha a grande porta-voz da mãe. E ela está de parabéns. porque usou a tecnologia para aclamar ajuda para a sua genitora. Quando essa mãe foi transferida, quem conseguiu a transferência dela foi a candidata Moisabelle Ribeiro junto com Angela Garrotti. Mas, a população não estava sabendo desse ato desse ato generoso, desse ato de aceno forte de trabalho feito por essas duas mulheres. Moisabelle e Angela conseguiram o deslocamento e a internação a transferência dessa senhora. Mas, o fato interessante é que o gestor do município foi às redes sociais, como de costume, dizer que tinha sido ele. olha, foi desmentido imediatamente pela própria família da paciente. Vocês vejam, eu venho batendo nessa tecla porque tem sido uma mentira constante no dia eleitoral da candidata do governo municipal falar ações que não fez e mentir e dizer coisas que não executou. Principalmente na saúde. E a gente vem repetindo isso aqui porque a cada semana é um fato novo. A cada semana é um fato novo. Então, esse fato dessa senhora foi algo estarrecedor do ponto de vista da invenção e das mentiras perpetradas por esse governo. E a população de Palmeiras sofre com isso na saúde. Não tem nada. Palmeiras não tem nada na saúde. vive sem remédio, sem insumos básicos e mesmo assim o governo vai para a rádio com guia eleitoral mentir. Mas a população sente na pele isso. Sente na pele e condena essa falta de atenção ao ser humano. Ao cidadão palmeirense inclusive de cidades circunvizinhas que vem em busca dessa assistência em Palmeiras. Então, o fato dessa transferência dessa senhora chamou muita atenção porque cravou na consciência do palmeirense o quanto de mentira esse governo solta constantemente. uma outra situação ali e a gente já se aproxima da eleição é que esse governo do município ele quer tocar obras de fachada obras de fachada inaugurou o açude de Goiti onde permaneceu o açude do mesmo jeito inclusive pior porque choveu formou uma fina camada de espelho d'água mas aquele barro e aquela lama que estava inclusive emergindo ficou ali quase que na superfície e mais todo o esgoto novamente sendo lançado dentro do açude todo o esgoto dos bairros subjacentes continuam a despejar ora se gastou seis anos um orçamento inicial de quatro milhões depois para seis depois para treze milhões para ficar daquela forma aos olhos daquele que quer se enganar porque vê o concreto e o ferro e enche o olho pode até enganar mas a nós que vivenciamos isso no dia a dia sabemos do grande erro de má fé que foi engendrado naquela obra e isso vai ter repercussão anote o que eu estou dizendo isso vai ter repercussão porque aquela obra aquelas planilhas e gastos não se sustenta em uma mínima e simples auditoria e sabemos o porquê eu falo de conhecimento próprio porque como advogado vivenciei muitos municípios esse tipo de coisa inclusive condenei muito tanto que a minha advocacia não se adapta e não se adaptou a esse tipo de trabalho em qualquer município e quando vejo aqui em nossa cidade é que dá repugnância maior ainda aquilo vai dar problema a saúde de palmeira continua as pangaretas e mais se não fez o saneamento do esgoto e da fedentina do açude do goiti quanto mais a nossa cidade que recebeu mais de 100 milhões da venda da empresa de água e saneamento casal e não se investiu um centímetro de saneamento na cidade calça-rua não é saneamento é bom que a população saiba disso calça-rua não é saneamento saneamento básico é outra coisa porque o esgoto das águas servidas das residências continuam a navegar por cima do paralelopípedo causando as doenças tropicais de que tanto o Brasil e nós conhecemos um centímetro de saneamento básico não foi feito em Palmeiras dos Rios mas os 100 milhões da casal os extratos que até agora não foram sequer publicados solicitados inclusive pelo Ministério Público não foram publicados no portal da transparência do município que aliás continua vazio como sempre é transparência zero mas o dinheiro que era para ser usado no saneamento e que repercutiria na saúde da população foi para outros lugares foi para outros lugares e vamos saber disso quando tivermos acesso aos processos de empenho e pagamento dinheiro deixa rastro dinheiro público mais ainda então não se engane com aquela obra continuou o mesmo problema de saúde nas águas fétidas e dos esgotos que deveriam ter sido drenados no saneamento do açude mas o problema persiste apenas na superfície ferro e concreto para enganar aqueles que se querem enganar outra situação ali é a educação de Palmeira dos Vinhos Palmeira está no 85º lugar em um estado que tem 102 municípios nós estamos quase que no final da fila no processo de educação das nossas crianças e dos nossos jovens dos nossos adolescentes não esqueçamos que essa candidata que está aí do governo que quer ser prefeita de Palmeira passou como secretária de educação não melhorou o índice continuou o pior possível e quer ser prefeita ora não teve condições de gerir uma secretaria de educação como vai querer gerir um município como Palmeira dos Vinhos quarto município de Alagoas será que a gente tem cara de idiota e besta a não ser os asseclas do município porque os asseclas do município colocam e vão para carreatas vão colocam na parede adesivos colocam os carros e vão para carreatas a custa do dinheiro público porque a doação de campanha é dinheiro público e o PMDB fez um aporte de 212 mil reais para a chapa dela dessa candidata do governo em Palmeira e foi abastecer praticando crime eleitoral abastecer carros e motos para ir para a carreata então não geriu bem a educação Palmeira ficou quase que no final da fila nos índices educacionais ainda pratica um crime eleitoral na carreata e isso vai ter consequências nessa chapa vai ter consequências porque a justiça eleitoral pode tardar mas não falha e ainda quer gerir um município como Palmeira veja em que situação nós estamos e eu queria trazer um fato interessante eu vi a carreata da chapa do governo colocou muitos carros é verdade desta forma que eu falei mas eu vou te falar povo palmeirense e vocês sabem quando passava a caravana a recepção nas calçadas nas casas olha vocês precisavam ver a reação do povo quando não era porta trancada que não se abre era o olhar de desdém era o olhar de desconfiança e negatividade a reação da população quando passava a caravana das caras trancadas e afirmo aqui não era muito boa então essa candidata não tem a menor condição de vir um município como Palmeira dos Índios não tem além do mais ainda traz em si na vice-candidatura uma candidata que pertence a um partido e essa semana inclusive foi desmascarado com doações do fundo partidário no estado de Alagoas em que o presidente do partido descaradamente pegou os dois milhões e saiu distribuindo entre seus familiares um escritório da advocacia um escritório de contabilidade para fazer a prestação de contas 500 mil para o filho que era o escritório da advocacia mais 400 mil para o escritório de contabilidade mais outro tanto para uma gráfica e não mandou dinheiro para os candidatos do PT no interior de Alagoas para os candidatos a vereador não mandou está na veia do PT a corrupção e a prova está aí com a denúncia eu vou dar crédito aqui ao jornal Tribuna do Sertão que numa matéria fantástica investigativa detonou o PT em Alagoas com esse grande vamos dizer eu digo grande porque um ato de corrupção na distribuição do fundo partidário aos seus próprios parentes deixando ao Léo os candidatos em plena eleição isso causou inclusive a revolta do advogado colega o Elton Roberto que fazia parte do PT e se desfiliou caiu fora desse partido mas eles estão aqui em Palmeira e querem gerir a cidade e querem ganhar eleição e querem governar você palmeirense faça uma análise e veja se tem condições uma situação dessa de entrar de sentar e gerir o município de Palmeira governar aquela prefeitura a não ser vou repetir os aceclas do governo contratados e comissionados e carros agregados que podem votar nessa chapa mas o cidadão de consciência limpa não dará nunca um voto nessa chapa do governo era isso Aline que eu queria comentar desta sexta-feira essa semana Aline vamos fazer uma participação especial na quarta e na sexta-feira que vem para finalizarmos a jornada desse pleito eleitoral que já se avisa um grande abraço a você fica com Deus um grande abraço a sua família um grande abraço a todos os seus ouvintes e espectadores do canal do Youtube que Deus abençoe a todos assim seja minha irmã eleições é na rádio Palmeira FM 104,1 a emissora dos maiores ouvintes internautas espectadores e das melhores atrações 104,1 Palmeira FM e da